Esse menino esperto, cheio de energia e um pouco tímido é o Lucas. Ele é novinho, tem 8 anos, mas já encara um problema de gente grande, a pressão alta. E a mãe fica no pé dele para não deixar de tomar o remédio nem um dia. Ele toma um medicamento só, a gente divide ao meio, um de manhã, uma tarde, para controlar a pressão dele. E o cardiologista, ele está indo agora, em seis, em seis meses, ele adiou bastante, como a pressão dele está estabilizada, tudo certinho, então ele está prolongando. No caso dele, a hipertensão surgiu juntamente com um problema no coração. O Lucas nasceu com uma má formação em uma das principais veias. E foi graças a um exame de rotina, há mais ou menos um ano, que o probleminha no coração do Lucas foi detectado. E por conta desse problema, ele precisou passar por uma angioplastia, que colocou uma mola e um balão perto do coração, para ajudar a bombear o sangue e controlar a pressão. Foi um baque muito grande, cara, porque é complicado, você leva para fazer uma consulta de rotina, fazer uns exames, de repente você sai de lá com um problema que a gente nem esperava, né? Hoje ele leva uma vida normal, como a de qualquer menino da idade dele, mas a alimentação da família toda teve que mudar. A família já se acostumou com esse pouquinho de sal na comida? Já, já sim. Eu já não era muito de pôr, aí depois do caso dele eu diminuí mais ainda, e a família acostumou, a gente já acostumou, já come normal, ninguém reclama, ninguém fala nada. Casos como o do Lucas servem de alerta para que as pessoas entendam que os cuidados com a pressão alta não precisam começar somente na fase adulta. Esse pediatra alerta, medir a pressão arterial deve ser um hábito desde os primeiros meses de vida. É importante, principalmente bebês que estão internados em UTI neonatal, UTI pediátrica, esses são grupos de risco. Não é tão frequente como nos adultos, mas pode acontecer, principalmente quando está associado a alguns problemas de saúde, problemas renais, problemas hormonais, algumas doenças neurológicas, e principalmente em crianças prematuras é comum ter pressão alta também. Então é importante essa medida da pressão desde bebês, mas principalmente em crianças maiores e adolescentes. Mas de nada adianta acompanhar a pressão sem adotar hábitos de vida saudáveis. Desde a primeira infância é fundamental cuidar da alimentação, fazer atividades físicas e também brincar, e muito com os amiguinhos. A criança com pressão alta vai repercutir no adulto com pressão alta e aí seus problemas associados. Infarto, derrame e outras doenças cardiovasculares. Então essas mudanças de estilo de vida, comer mais fruta, mais legume, atividade física também, são importantes para a prevenção das doenças cardiovasculares. No caso do Lucas, o pai dele acredita que as atividades físicas foram fundamentais para que o problema do filho não se agravasse. Atividade física é a melhor coisa que tem para a saúde do corpo da gente, né? E ele sendo criança, eu acho que ajudou mais ainda para ele não ter dado problema com ele tão cedo assim.